Salve galera, sou Evandro Mesquita, vou estar conversando com o Felipe Francisco, atividade. Sim, mais um Felipe Francisco Entrevista. No programa de hoje, um cara que está em cena com muito sucesso há quase quatro décadas. É cantor, compositor, ator, dublador, roteirista, diretor e até desenho. E aí, ó, fiquei sem fôlego, um artista completo, Evandro Mesquita, o cara da Blitz. Alô, alô, ativo ouvi, você aí que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio, atividade. E pra você que vai viajar, o tempo é bom, sujeito a amores impossíveis no final do vídeo. E já podemos começar falando dessas suas mil facetas, no auge dos seus 66 anos. Você realmente não cansa de trabalhar, né? Tudo bem, Evandro? Salve Felipe, tudo bom? É, enquanto eu vejo bambu tem flecha, é aquela história, né? Não me canso de trabalhar porque eu gosto de trabalhar nas coisas que eu sinto prazer e que me dão uma energia bacana. Demais, demais, ó. A banda Blitz voltou com tudo, inclusive com o novo álbum Blitz Aventuras 2. Um projeto que mostrou como a banda não quer somente viver de seus clássicos. Como foram surgindo as ideias. O disco traz também parcerias incríveis com grandes nomes da música nacional, várias gerações e estilos. Foi algo planejado ou acabou acontecendo? Ficamos trabalhando no Aventuras 2 durante uns dois anos, sem muita pressão, só fazendo música e tentando deixar o nosso melhor. E as parcerias foram pintando de encontros casuais em aeroportos, na rua, pessoas que a gente admirava ou tinha alguma afinidade. Então saiu um disco com o clima, assim, do primeiro, e foi indicado ao Grêmio Latino. Nós fomos lá, a Las Vegas, ficamos honrados em estar sendo lembrado depois de 35. As artes nos discos são sempre de uma criatividade máxima. Clipes diferentes, shows até mesmo bem teatrais. Foi proposital unir essas suas paixões, Evandro? Pois é, a Blitz sempre veio com essa preocupação gráfica e dos shows terem essa coisa teatral, de objetos de cena, de um cenário, de uma coisa não tão estática como músicos, assim só. Então a gente conseguiu resgatar amigos que começaram com a gente, com o Grêmio Cardia, que também tem cuidado dessa parte gráfica. E nos shows a gente mantém a teatralidade, que eu acho legal para as pessoas terem uma leitura bacana da música com humor, falando de coisas sérias também. Por ter sido uma banda de grande sucesso nos anos 80, agora, teoricamente, deveria ter um público já mais velho. Mas nos shows, é possível ver muitos jovens que no auge da banda talvez ainda nem tinham nascido. É incrível, né? O nosso público é essa mistura de um pessoal que acompanhou a nossa trajetória, de pessoas que nunca ouviram, só nunca viram, mas ouviram falar da banda e comparecem para conferir. E uma garotada que anda redescobrindo a banda aí nos discos dos mais velhos, na internet. Isso mantém o show vivo e bacana. Ainda nos anos 80, momento completamente diferente. Uma espécie de liberdade musical com um público imenso em plena ditadura. Não deve ter sido fácil. Consegue lembrar alguma história bacana dessa época? Muitas histórias bacanas. De repente, a gente invadindo lá Odeon com uma fita cassete. Aí eu fui lá com a cara e coragem propor o Marizinho, os shows no circo, a conquista de tocar no Canecão, que era só um palco sagrado aí para os monstros da MPB. E as rádios e gravadoras nunca tinham aberto as portas para esse tipo de música. E a gente conseguiu furar esse bloqueio. Isso foi muito bonito. Uma atitude guerrilheira, uma galera do underground buscando seu espaço. A Blitz tocou no Rock in Rio 85, né? E também nos mais recentes. Existe realmente uma enorme diferença nesse evento? Ou o espetáculo só segue o que está em evidência? Pois é, o Rock in Rio é um super festival. E naquela época Blitz foi fundamental porque éramos uma das únicas bandas que faziam estádios, de ginásios. Então, e tocar ali para aqueles dois maracanães lotados de gente, pisando na lama. Foi no mesmo palco de feras lá de fora, que a gente admirava pra caramba. James Taylor, Rod Stewart, Yes, CDC, Iron Maiden, uma coleção de artistas internacionais. E a gente estando ali com eles também foi um sonho realizado. E incomoda até menos rock? Os critérios de escolha dos artistas do Rock in Rio viraram mais pessoais ali de quem escolhe, de quem organiza. Mas o festival só se fosse Roberto Medina, voz, violão e encher. Porque o nome já está super implantado na cultura não só do Rio e do Brasil, mas do mundo todo. O festival vitorioso é uma ideia genial e merece ter essa liberdade de escolha. E é claro que você fica torcendo pra um ou pra outro artista, pra você estar em todas as edições. Mas vida que segue, festival segue também. E é um prazer sempre estar naquele palco, dividindo emoções com o público e com os outros artistas, nos bastidores. Nesse último, além da gente tocar num horário muito bonito, num porra do sol, tive a oportunidade de ver o De Rua, assim, pertinho. Então foi muito emocionante, marcante. Conversa especial hoje com ele aqui, Evandro Mesquita, que também é um ator consagrado. Foi algo que sempre gostou, né? Como você se sente tendo sucesso em duas áreas nas quais tanto gosta? Eu me sinto honrado, privilegiado de ter escolhido a arte como um meio de vida. Primeiro o teatro, com os mestres lá do Teatro Panena, Rubens Correia, Evandro Albuquerque, Claus Viana. E depois descobri minha turma com as Drubol Trostrombone, Regina Caselas, Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, Hamilton Vaz Pereira. A gente descobriu um jeito brasileiro de atuação. Éramos autores dos textos, então... E a Blitz saiu de dentro desse grupo de teatro. A gente fazia um teatro que tinha uma energia rock'n'roll. E a música da Blitz tinha uma energia teatral também bem legal. Outra área que você é apaixonado é o futebol. Estamos em época de Copa do Mundo. É fanático também pela seleção? Até porque é fácil saber do seu fanatismo pelo tricolor das laranjeiras, o Fluminense. Adoro futebol, sempre fui peladeiro. Sempre fui da seleção dos colégios que eu passei. Joguei na seleção de venil de futebol de praia, aqui pelo Real Constano, aí... Torço pelo Fluminense, claro. Com muito amor. Torço pela seleção brasileira também. E quero que esses dois times sempre saiam vitoriosos. Com muita bola na rede. Como você lida com as novas tecnologias? Pelo menos no Instagram você é bem ativo. Gosta mesmo? Cara, o Instagram é que eu gosto mais mesmo. Arroba Evandro Mesquita. Porque Facebook eu não gosto, não tenho habilidade. Sou meio dinossauro, me classifico como uma anta virtual. Mas o Instagram é mais direto, rápido e forte. Então eu publico coisas no Facebook via Instagram. E acho bem legal. Procuro fazer uma curadoria legal dos vídeos e tal. É isso. E na música, o que houve nos dias de hoje? Nos dias de hoje, eu ouço as coisas de ontem. Eu gosto muito dos anos 70, dos anos 60. E tem uma playlist no Spotify. É Evandro Mesquita barra garimpo. O que é bem legal que eu fiz para uma viagem que a Blitz fez lá para Las Vegas, no Grêmio Latino. Depois a gente foi para São Francisco. E eu fiz, alugamos um carro. E era uma trilha para a gente vir ouvindo naquela Highway 1. E é especial, muito bacana mesmo. Pode seguir lá, que vale a pena. Sensacional, ó. E para terminar, tem algum conselho para a garotada que quer começar uma banda? O conselho para a garotada que quer começar uma banda é sair tocando, descobrir amigos, descobrir afinidades, parcerias. E pesquisar muito, enralar muito, muito, muito. Começar tocando para a namorada, para a família, para os amigos, para o bairro. E ir metendo bronca. Esse foi Evandro Mesquita. Foi uma honra conversar com você. Siga fazendo o seu som, sua arte, sua graça. Pois quanto mais o tempo passa, mais brilho tem. Muito obrigado pela atenção. Esse foi o Felipe Francisco em entrevista de hoje. Forte abraço. Ok, Felipe, é isso aí. Então, tá aí dado o recado. No Instagram tem o meu pessoal. E tem o Blitz Oficial também. Tem o nosso canal no YouTube. Agora tá ficando bem legal. Tem um pessoal ajudando. E é uma maneira da gente manter o contato mais direto com o povo. Obrigado aí. Um abraço, Felipe. Tchau. 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 Tchau.